O cara é autoritário dentro daquela localidade É que você tá olhando pro tráfico do morro Mas você acha que esses playboy como eu Compram maconha aonde? Ou de alguém que vai no morro buscar Ou de outro playboy que faz esse corre pra você Errado! Existem muitos playboy Você tá plantando aqui, cara? Uh, uh, uh Essa é a sound of the police Uh, uh, uh